Música E aí galera, beleza? Uma L Gamer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera estamos aqui Pra fazer o evento de gema E olha aqui o que esse emo tirou na roleta Tá gravando o vídeo de certo Ele tirou o pote amarelo Cagado Esse cagão do caramba Só observa E Eu vim aqui fazer o evento de gema Abre mochila Eu deixei aqui reservado Só pra abrir aqui no evento mesmo Esses pacotinhos aqui Eu deixei só pra abrir Eu não sei se eu vou abrir As moedas VIP Só vou abrir quando for necessário Necessário mesmo Organizo aqui a mochila E agora Eu vou converter aqui Desculpa Mas eu tava esperando Pra vocês não falarem Ai, de onde você tirou tanta gema? Ai, não sei o que Ai, os bagulhos tudo Só que Eu tirei essa Essa gema aqui Sabe da onde? Não fiz Nem caminho Nenhum caminho dourado Eu fiz tudo de labirinto E também Aqui dos soldados aqui A dor que veio Alguns Alguns baúzinhos Para abrir E eu abri antes de começar o vídeo Ei, desculpe Não sei se vocês estão ouvindo a chuva Mas Vamos lá Não importa a chuva Sua gênia Eu nem mostrei o evento ainda Peraí que eu já mostro É só terminar de converter aqui E vamos ver aqui os eventos que tem Que tá tendo Ainda bug de síntese Isso aqui Vai ser no outro evento Ainda no outro vídeo Mas o que nos interessa é esse aqui Gema Vamos fazer aqui então Algumas gemas Gema Pronto Destravou Faz uma level 5 Uma level 6 E faltou aqui fazer Faltou um monte de gema aqui Mas Depois eu vejo isso Deixa eu coletar aqui primeiro Level 5 e level 6 Coleta Agora vamos converter Vamos converter aqui Pra crítico Esse aqui também que pode converter Deixa eu zoar esse emo Ele é um cagão Tirar o patinho na roleta Olha aqui Um patinho Meires E vamos continuar aqui Vamos voltar aqui pro evento Eu sou a gênia Eu posso fazer Eu posso fazer Eu tenho que fazer 3 Level 5 Não Por que eu fiz isso? Sou uma idiota Sou uma idiota Não sei o que eu faço Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Essas level 3 Level 2 Level 1 Vou fazer tudo Faz tudo Faz tudo Faz tudo Ah Já dá pra fazer uma gema Level 6 Vamos fazer mais 4 Gemas level 5 4 Faz 2 level 6 E faz uma level 7 E agora eu coleto E agora eu coleto O prêmio Cadê? Prêmio E agora é só Converter As gemas Deixa eu ver Se tem alguma parte Aqui do site Faltando uma gema De crítico Hum Deixa eu ver O que eu ganho Se eu sintetizar A gema Level 8 Eu ganhei uma gema Level 7 Hum Deixa eu ver Gema level 7 Ó Eu tenho 2 gemas Aqui Será que eu sintetizo? Quer saber? Sintetizo mesmo E se reclamar Sintetizo de novo Agora eu converto Isso aqui E faço uma level 8 Se o lag deixar Level 8 Coleto aqui de novo Agora é só Mexer um pouquinho Aqui no site Vamos ver Que gema Que tava faltando Aqui Eu tirei daqui Coloca de crítico E tinha uma de resistência De resistência Vamos converter aqui Pronto Quase 561k Mas Lembre-se galera Lembre-se Ah Eu tenho várias montarias temporárias Aqui ativadas Se eu não me engano Cadê? Essa aqui é temporária Tintin me respondeu Tô sim? Tu vai ver depois Tu vai ver depois Pronto Então Esse aqui é o evento de gema Evento de gema Vocês viram que a loconta Deu um poder up Tintin tá me seguindo Esse emo Vou seguir ele também Vou até colocar meu patinho aqui Deixa eu colocar meu patinho Responda o PM de novo Então é isso aí galera Evento aqui De gema Então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Nessa zoeira aqui Com esse emo Então é isso galera Fui!